A minha primeira experiência com a internet foi, salvo o erro, em 96, 97 e tenho a ideia de quando olhei para aquilo e vi, olha a internet é isto, assim uma bolinha a rosar mais tarde vinha saber que afinal aquilo era o internet explorer, aquele browser que todos nós conhecemos e que devia-se pagar a multa e essa foi, não me esqueço mais dessa experiência, numa fase mesmo, mesmo, mesmo precoce. Quando é que eu percebi que este canal podia ter um impacto positivo nas nossas atividades? Foi no final dos anos 90, em 99, quando eu criei, eu estava a trabalhar numa área, no setor dos vinhos, era diretor comercial, depois passado um tempo passei a diretor geral e na altura eu criei duas lojas online, uma no Shopping Sapo e outra mesmo nossa, fabricada lá com o sistema todo da Idade da Pedra. Foi curioso, foi muito interessante e aí nós começámos a perceber, espera lá, nós somos um player pequeno, porque era uma quinta ali na região do Dão, com cerca de 30 hectares de vinha, o que não é assim muito, e nós percebemos, espera aí, mas nós afinal de contas aqui na internet até temos uma dimensão superior aos maiores, aos grandes tubarões e pronto, e foi a partir daí e nunca mais acabou. Estamos aqui agora. Eu sinto, mas isso sou, eu creio que é um fenómeno que ocorre sempre que acontece algo novo, sempre que há um passo de inovação em qualquer área do conhecimento ou da comunicação, há sempre uns que acham que têm que estar lá porque sim, mas não sabem bem porquê, outros que tiram partido, o que eu noto assim, na prática, noto que há uma confusão muito, quase generalizada, da função do profissional do marketing digital. Muitas vezes, aqui na associação, nós recebemos pedidos de ajuda para candidatos, pessoas para ocupar cargos e então dizem que é no marketing digital, mas marketing digital é o quê? Por exemplo, no meu caso, eu estou mais focacionado, especializei-me na área dos motores de busca, mas mesmo nos motores de busca há especialistas em áreas muito específicas e então, e depois há os outros, há das redes sociais e todas essas áreas, essas vertentes que nós conhecemos. Eu julgo que no setor empresarial é menos evoluído em termos de visão e cultura. O marketing digital é alguém que vai resolver lá aqueles problemas e eu posso continuar a trabalhar, não é? É mais ou menos isso que eu, é mais ou menos assim que eu vejo. Quando o que seria interessante era, quer por parte dos profissionais, quer por parte dos empresários, que percebessem que há áreas de especialidade em que podem realmente pedir ajuda e depois, dependendo da carga de trabalho, podem ao terceirizar fazer outsourcing, da mesma forma como eles fazem quando pedem o contabilista. Então, não fazem contabilidade em casa, mas muitas vezes têm esse pudor de requerer serviços externos. Noutros casos, pode justificar-se perfeitamente terem um profissional em casa, seja um júnior, seja já mais experimentado. Eu, por acaso, convivo frequentemente com esse perfil, porque, como estou muito ligado ao ensino, grande parte dos nossos alunos são exatamente profissionais nessa área do marketing que se querem refrescar, não é? E eu tenho a ideia de que, principalmente esses na área de marketing e comunicação, sentem a espada apontada à cabeça, porque se não se renovarem, se não se reciclarem, eles correm o risco de ficarem para trás. Eu noto que essa realidade que ocorre com esse meio tão brutal que é a televisão, ela pode transpor-se para outras dimensões no marketing, porque o que nós sentimos é que a tendência é a customização, é a personalização, é o tal onde, quando e como e acabou. As pessoas veem o vídeo, veem aquilo que quiserem, não têm que ser torturadas com conteúdos que lhes são ali empurrados, não é? E acho que isso ainda acontece porque ainda existe aquele perfil de espetador, de utilizador, que, por enquanto, ainda não tem acesso a essa personalização tão grande, à sua medida, daquilo que quer ver naquele momento. Eu, como comecei a trabalhar com publicidade digital, principalmente no Google, assim que, poucos meses depois de ter sido lançado o projeto AdWords, eu criei a minha conta em 2001, e comecei, portanto, desde essa altura, já tive tempo para fazer os meus disparates todos, cometer os meus erros, e agora estou a ajudar, nas aulas que dou, as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi. Então, como durante muitos anos senti-me um pouco a pregar no deserto, e a ver, olhar para todos os lados, e a ver uma ignorância quase generalizada, Aquilo que eu agora assisto já não é tanto assim, quer dizer, eu já vejo organizações com um grau de sofisticação e de conhecimento bastante interessante, o que é bom, é espetacular, apesar de, é como tudo, ainda se assistir, principalmente nessas organizações em que não há tanta visão ou cultura, é um desconhecimento, não é? Mas, de facto, é surpreendente eu, atualmente, entrar numa organização para fazer, para prestar consultoria, etc., e ir olhar, observar as contas que eles usam no Google, por exemplo, e verificar com muito agrado que, de facto, já estão a fazer coisas de acordo com as boas práticas, porque não era assim há não muito tempo atrás, portanto, acho que está a melhorar, graças a Deus. São, eu, uma das minhas paixões nesta área do digital é o Analytics, realmente, eu adoro Analytics, e acho que a própria ferramenta Google Analytics é espetacular, e então se, e estou a falar mesmo na própria versão gratuita, acho que já é muito boa, e pode, perfeitamente, ser, depois, complementada com outras ferramentas, e aí nós temos uma panorâmica boa, de muito boa qualidade, para tomarmos decisões de gestão. É muito interessante, nós, porque nós conseguimos saber, ao clique, no Google Analytics, não conseguimos saber exatamente quem é que foi aquele indivíduo, e, no entanto, existem outras ferramentas de Analytics em que nós podemos saber exatamente o que é que aquela pessoa andou a fazer rigorosamente no site, não é? Mas, sim, com certeza, se é 100% certeira, não, não é? Agora estou num projeto em que preciso de identificar, por que motivo é que as pessoas, trata-se de uma grande loja online, por que motivo é que as pessoas estão a abandonar, mas não é abandono de carrinho, é já abandono no pagamento, e eu próprio ando doido para tentar perceber o que é que está a acontecer, porque eu, e depois também subsiste a dúvida, então, mas será o Analytics? Será o quê? Mas o que é que se passa? Eu constituí-me já como cliente mistério, eu próprio faço compras na loja, não consigo perceber qualquer problema, aquilo está a funcionar, porém, as métricas que eu recebo no Analytics dão-me que aquela loja podia vender 4 vezes mais se não houvesse desistências no pagamento. Portanto, é um dilema. Por um lado, temos um conhecimento granular, de excelente qualidade, por outro lado, ele é tão bom que nós ficamos a pensar, mas o que é que aconteceu? Onde é que está o problema? É curioso. É curioso, é porque, ainda por cima, esta questão do abandono do carrinho, ela tem um tratamento específico, podemos criar a comunicação muito específica, através das técnicas de remarketing, mas também temos que relativizar, porque o abandono do carrinho pode não ser uma simples desistência porque tocou o telefone ou porque o utilizador pensou melhor e desistiu, mas também pode ser visto como uma forma de utilizar a wishlist. é porque há lojas... Eu, por acaso, quando ouvi essa ideia de uma colega profissional, achei, realmente, é um facto. Eu próprio já dei comigo a colocar no carrinho alguns produtos que depois, mais tarde, quando lá voltasse, iria então decidir qual deles eram. Ou então para comparar primeiro e concluir a compra daqui a 5 minutos, depois de os ter todos aqui juntinhos. Por isso também tem que ser um bocadinho de relatividade, não é? Porém, deve haver, acho eu, uma comunicação específica para os utilizadores. Tendo estado naquela página do checkout e não fizeram o pagamento, então podem perfeitamente levar a uma comunicação específica, ou um desconto, ou uma sugestão, um produto colecionado. Para já, nós já temos aplicações, soluções excelentes para fazer e-commerce. Eu lembro, no final dos anos 90 e o início deste século, a dor de cabeça que era para arranjar qualquer coisa minimamente decente para vender online, porque ou eram projetos feitos à medida caríssimos e ineficazes aqui ou ali, ou então eram apêndices de ferramentas de gestão de conteúdos, mas também com imensos problemas, seja no pagamento, seja com imensos defeitos. Então, aquilo que nós agora vemos é que já há plataformas de excelente qualidade que cumprem os requisitos de simplificação, de credibilidade, e quase que, alguns até quase que têm um roteiro de como fazer, quer dizer, a pessoa até nem tem sequer que ser assim, propriamente especialista, está ali o passo a passo, chega ao fim, se fizer aquilo ficou bem feitinho, ficou decente, e, portanto, o que é que eu noto? Noto que ainda existe um, creio que é como se fosse um mito, que o e-commerce é uma espécie de software, há uma coisa que se põe ali e depois está feito. Eu acho que o e-commerce é essencialmente logística. O e-commerce assenta, essencialmente, numa dimensão offline, aqui, terrena, desde a questão da entrega ao stock, à credibilidade, comunicação, colocar umas fotografias decentes para que a pessoa possa tomar a decisão, colocar uma bela descrição, uma boa ficha técnica, se for caso disso. Portanto, é um trabalho que é essencialmente offline. Para um diretor de marketing com literacia, o meu primeiro conselho era que fosse estudar. E nem sequer precisa estar a pagar cursos, porque existe a informação tão abundante, online e gratuita. A paga também é boa, mas a gratuita também há informação espetacular. Agora, tem que ter alguma capacidade de autodidata, se querendo. Nós, da nossa geração, foi assim que fizemos. Nós não tínhamos pós-graduações, nem esses workshops de especialistas. Tínhamos de ser nós, a ir ali à procura. E, portanto, esse seria, sem sombra de dúvidas, o primeiro conselho. Neste momento, trata-se de uma associação de profissionais, que visa partilhar conhecimento, quer entre profissionais, quer entre aficionados. Então, nós fazemos encontros mensais, justamente, com convidados, que vão partilhar um bocadinho da sua experiência. E nesses encontros, que nós chamamos de digital drink, aparecem, seja gurus, entre aspas, há profissionais séniores, seja aficionados que estão em início de carreira, mas também estudantes. E, então, essa partilha é muito soltar para todos, ganham todos. Nem ainda não somos, eu também não vejo, para já, a grande pretensão a estarmos no mercado, para intervir na área legislativa. Não, ainda não. E, por enquanto, estamos bem assim como associação que congrega profissionais e também pode ajudar a denunciar mais práticas. Foi também um dos motivos pelo qual nós constituímos a associação. Foi o facto de existirem profissionais de marketing digital, que se apregoam quase como vendedores, como bruxos, que fazem ali milagres. E, depois, os clientes, os utilizadores, não têm culpa nenhuma, vão ficar enganados ou mal servidos e, depois, pagam todos. Acho que a tendência será para que os nossos representantes o sejam, mas com problemas graves de representatividade. Porque, de facto, a forma de comunicação que eles privilegiam é tradicional. Tendo impacto, acaba por não representar todo o universo. E essas audiências ou ignoram ou desprezam essas realidades e preocupam-se com outras coisas, aquelas que eles sentem e com que vivem e que mexem no dia a dia. Acho que sim. Corremos o risco, mas eu não sei se esse risco é assim tão mais gravoso. Ou seja, o risco dessas organizações, empresas de dimensão planetária, terem um impacto muito superior à maior parte dos governos, à grande parte dos governos, mesmo dos mais poderosos. Eu não sei se em si mesmo. Isso é um risco. Porque esses grandes players são mais sindicados, são mais vigiados, do que outros pequenos que passam aí nos pingos da chuva, andam aí na obscuridade a lançar apps ou a lançar soluções com vírus, com fins maliciosos. Portanto, eu não sei. E já agora também, eu acho que nós devíamos complementar o GAFA, não é? Se calhar devíamos passar a chamar-lhe GAFAT, porque devia ser junta aqui a Tesla. Não é? Porque a Tesla está a ter também aqui um papel importante, quer no meio ambiente, quer também na internet das coisas. Porque, ao fim e ao cabo, é um bocado como se fosse um smartphone, não é? Também é um carro, mas eles fizeram um computador com inúmeras soluções e acho que têm uma visão muito centrada no utilizador, mas também no ambiente e as pessoas também tentem muito, atualmente, optar por essas soluções mais ecológicas. Eu acho que o setor da educação está um pouco cristalizado. Nós estamos a falar numa altura em que somos bombardeados, até à náusea, com greves, mais greves, mais greves, mais greves de professores, por causa dos nove anos, oito meses e três dias. Eu não sei se têm razão ou não. Sei é que quem paga o preço são os alunos. Depois, considero que é bastante chocante uma classe profissional recusar-se a ser avaliada. E então, aí, nivelam todos. Sendo que o critério que eles gostariam de destacar em matéria de recompensa ou de promoção é o critério do tempo e não o do mérito. Eu não vejo isso nos sítios onde dou aulas, mas custa-me ver esta mentalidade muito sindicaloide e que tem aqui um problema principalmente para os alunos, não é? Porque é uma classe social com claramente... Classe profissional, perdão, com excesso de profissionais. Eu compreendo, há ali um problema, tem excesso de profissionais, porém há classes profissionais que têm falta de profissionais e seriam tão importantes. Mas isso seria um mundo perfeito. Por exemplo, estou a pensar em enfermeiros. faltam enfermeiros, mas há professores do secundário dos ciclos a mais. E depois pressionam muito para defender os seus direitos, como é óbvio, se é normal, é natural. Mas tudo somado, creio que, como disse, pagam os alunos e depois também as famílias, etc. E depois a sociedade, não é? Eu às vezes dou comigo a pensar naquele termo, macacos ao volante, porque nós vemos que há pessoas a ensinar determinadas matérias e elas nem sequer são especialistas. Apenas tiraram uma licenciatura de uma coisa qualquer, portanto, é doutor e então pode ir ensinar e depois ele mais não faz do que ler o programa e debitar aquilo, mas não conseguem enriquecer aquela transmissão de ensinamentos com experiências próprias, não é? Limita-se a debitar, como o João tinha dito, é um facto. Eu, por exemplo, há uma área do conhecimento em que eu opero, nos motores de busca, em que eu sinto que ela devia fazer parte do ensino obrigatório, escolar obrigatório. Por exemplo, é a pesquisa avançada no Google. Os miúdos podem ficar muito mais municiados para ir à procura de conhecimentos se tiverem noções de que o Google tem inúmeras formas avançadas de fazer pesquisa e eu não sei se eles entiquem, não sei se aprendem isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.